Estão bom? Eu sou o Rico e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais um vídeo. E essa é a parte 2 dos meus melhores gols no videogame. Mas aqui essa parte só vai ter gols no EF, beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo, né? E eu não trouxe de 8 jogos porque dessa vez eu só trouxe o EF, né? Porque no EF é o que eu jogo mais, né? Espero que vocês gostem. Então, é, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações que agora eu acho que eu vou conseguir trazer vídeo todo dia, viu? Vídeo não, né? Short. E espero que vocês gostem e rumo aos 7 mil inscritos, viu? Valeu! E aí O que é isso? 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 O que é isso?